Hoje você pode ser o menor da casa Ninguém te dá valor e o que fazem é te humilhar Não dê ouvido aos que dizem que você nunca vai vencer No tempo certo sua hora vai chegar Você fez tantos corpos, mas alguém se levantou Dizendo você apenas mais o sonhador Deixa quem quiser falar que você sonha demais José também sonhou No entanto ele foi eleito a governador Quando chegar a hora Deus vai te exaltar Vai te levantar do chão Vai fazer você ser mais que um campeão Quando chegar o tempo e a noite rouber Um novo sol irá brilhar Neste momento a vitória vai chegar Deus faz assim Ele pega quem foi humilhado pra surpreender Faz cenários de vitória e expõe pra todo mundo ver Que ele tira o que quer do anonimato e faz aparecer você aí Continue se espelhando na história de Davi Que é nas coisas mais humildes que Deus gosta de achar E o menor da casa ele veio pra fugir Você fez tantos planos, mas alguém se levantou Dizendo você apenas mais o sonhador Deixa quem quiser falar Que você sonha demais José também sonhou No entanto ele foi eleito a governador Quando chegar a hora Deus vai te exaltar Vai te levantar do chão Vai fazer você ser mais que um campeão Quando chegar o tempo e a noite rouber Um novo sol irá brilhar Neste momento a vitória vai chegar Deus faz assim Ele pega quem foi humilhado pra surpreender Faz cenários de vitória e expõe pra todo mundo ver Que ele tira o que quer do anonimato e faz aparecer você aí Continue se espelhando na história de Davi